Mamã não quer, não faça, papá diz não, não fale, vovó ralhou, se cale, fofô gritou, não ande, placas de rua não corra, placas no verde não pise, no luminoso não fume, olhe o hospital, silêncio, sinal vermelho, não siga, setas de mão, não vire, vá sempre em frente, nem pense, é contramão, olha a cama de gato, olha a garra dele, cama de gato, melhor se cuidar, no campo do adversário, é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar, nego, cama de gato, olha a garra dele, é cama de gato, melhor se cuidar, no campo do adversário, é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar, desovar, é cama de gato, olha a garra dele, é cama de gato, melhor se cuidar, no campo do adversário, é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar, acalma a bola, rola a bola, trata a bola, limpa a bola, que é preciso faturar, hum, e esse jogo tá um osso, é um mango, que tem caroço, e é preciso desembolar, hum, beijo, se por baixo não tá dando, é melhor tentar por cima, oi, com a cabeça da, você me diz que esse goleiro é titular da seleção, só vou saber, mas é quando eu jutar, é cama de gato, hum, é cama de gato, hum, olha a garra dele, hum, é cama de gato, melhor se cuidar, no campo do adversário, é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar, é cama de gato, hum, é cama de gato, hum, é cama de gato, melhor se cuidar, no campo do adversário, é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar, é cama de gato, hum, 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 é cama de gato Pra poder ganhar Matilda, é Matilda Matilda, no campo do adversário É bom jogar com muita calma Procurando pela brecha Pra poder ganhar Matilda, é Matilda Matilda, no campo do adversário É bom jogar com muita calma Procurando pela brecha Pra poder ganhar Matilda, é Matilda Matilda, no campo do adversário É bom jogar com muita calma Procurando pela brecha Pra poder ganhar Matilda, Matilda Matilda, no campo do adversário É bom jogar com muita calma Procurando pela brecha Pra poder ganhar